Olá! Você tem ou já teve dificuldades em ter ideias autênticas para suas coreografias? Tá achando muito difícil sair do lugar comum nesse universo de aulas remotas? Pretende desenvolver a sua assinatura como coreógrafo? Bom, se você disse sim para qualquer uma dessas perguntas, eu tô aqui pra te convidar a participar da aula aberta do meu novo curso online e ao vivo sobre modos de coreografar. Com cinco módulos, o curso é voltado para bailarinos, iniciantes ou não, assim como professores de todas as modalidades e estilos. E também para aqueles que desejam ampliar seus conhecimentos e desenvolver a própria criatividade de forma autônoma. Nessa primeira aula, vamos fazer um exercício coletivo de reflexão sobre a palavra coreografia. Em seguida, analisar o que a literatura define como coreografia. Então, eu vou te explicar como é que vai funcionar o curso, assim como o conteúdo de cada um dos cinco módulos. Ficou interessado? Então, se inscreva logo aqui embaixo. Não perde as suas oportunidades. Eu te vejo do outro lado. entrou todo junto. Não perde as suas oportunidades. Weitto noик. Se inscreva mostrando. É o próximo video. Tchau. 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 E aí